MC Reizinho na voz, Pedro Sampaio, se quiser tá E é mais um é do John Jones, não tem jeito Junto é por pra cá, ela mudou agora, ela tá mais gostosa Investiu na marquinha, hoje ela tá venenosa Ela sabe usar o poder que tem Empinando essa bunda, me faz refém Ela sabe usar o poder que tem Empinando essa bunda, tu me faz Dança, seu bumbum balança, tu des balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança, tu des balança, balança, balança Balança, 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 balança Dança, seu bumbum balança, tu des balança, balança, balança Junte a poupa cá, ela mudou agora, ela tá mais gostosa Investiu na marquinha, hoje ela tá venenosa Ela sabe usar o poder que tem Empinando essa bunda, me faz refém Ela sabe usar o poder que tem Empinando essa bunda, me faz Dança, seu bumbum balança Tu desce balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança Tu desce balança, balança, balança Balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança Tu desce balança, balança, balança Dança, dança, dança